Olá meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Graças a Deus, espero que com vocês também esteja tudo ótimo Como vocês estão vendo aí embaixo, hoje eu vim trazer uma misturinha mágica para vocês Então, eu vou apresentar para vocês, não lembrando já, né, antecipadamente que eu não estou tendo nenhum patrocínio Eu estou usando, eu estou gostando e estou passando para vocês o que eu estou usando, tá? Na live tem muitas perguntas sobre o que eu estou usando, o que eu uso para definição, as coisas que eu estou fazendo E outras perguntas a mais, gente, vai aparecer ali a letra do meu nome no vídeo Mas só que não reparem, não está, porque eu estou no cenário antigo ainda Então, vamos focar no que eu vou passar para vocês Então, eu vim trazer para vocês uma misturinha mágica da capsulinha que eu já estava usando Que eu já estava usando e já estava gostando desde o início Então, eu resolvi passar para vocês Aqui, eles escrevem assim Magic Mix Misturinha, né? Uma misturinha mágica, definição perfeita Creme de pentear mais gelatina Gente, é maravilhosa Esse potinho aqui, ó Vem meio quilo, né? 500 gramas Vou misturar para mostrar para vocês Hoje eu estou meio confusa, né? Gente, vocês ouviram o barulho do meu ventilador, né? Meu cabelo está até voando, porque está muito calor aqui em São Paulo É, para variar Gente, a consistência dela é essa daqui, ó É um creme muito gostoso de se passar Tá? Dá uma definição perfeita, dá um brilho, ó Eu já faz dois dias que eu estou com ela E eu vou passar para vocês o que tem nela rapidinho Porque eu fiz o passo a passo com vocês, tá bom? Então, vamos lá É uma misturinha milagrosa Pronta para definir, modelar e controlar os cachos Nela contém linhaça, colágeno, babosa e óleo de coco Gente, são componentes que eu comprei mais Por causa dos componentes que é nela Porque a linhaça dá super definição E é ótima para hidratação O colágeno é ótimo para quem tem cachos Eu já falei do colágeno aí Eu uso receitinha que eu coloco colágeno A babosa é ótima para o crescimento E o óleo de coco é vida para os cabelos, né? Então, essa misturinha é maravilhosa E ela é sem sulfato, sem parabéns e petrolatos Então, vamos lá Vou ler rapidinho para vocês o que eles escrevem atrás O Magic Mix, definição perfeita É uma misturinha milagrosa de creme para pentear com gelatina Que já vai transformar os seus belos cabelos Ideal para definir, modelar, controlar os cachos Mantendo o movimento e o balanço natural dos cabelos Realmente, ó Deixa com balanço Não fica duro, né? Por ter gelatina, o pessoal pensa assim Muita gente não se dá com gelatina, né? Mas não, eles juntaram uma coisa com a outra E deu super certo também Tá? Deixa os cabelos bem modelados Com volume, ó Não abaixou o volume do meu cabelo E com bastante brilho Elimina os frizz Ele é perfeito para finalizar os cachos no dia a dia Da aplicação ou revitalizá-los No dia seguinte, né? No caso do The After Então, cabelos definidos Com volume controlado E formas perfeitas Então, ó Este é o creme que eu estou usando ultimamente Lógico que intercalo ele com outros Então, chega de bobeira Chega de falar E vamos ao passo a passo E vamos ao passo a passo Então, meus amores, assim ficaram meus cabelos com a misturinha mágica que eu usei E super amei, ficaram super, mega, definido, com volume, né? Achei que foi com volume Então, eu usei essa misturinha aqui, tá bom? Vou virar pra vocês verem, ó Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da misturinha Porque eu super amei, fica super leve o cabelo, definido e fica com o Defter muito bom também, tá bom? Então, ficando por aqui, deixando beijos a todos que estão inscritos no canal A todos que não são inscritos, mas estão aí me assistindo, ó Beijos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo! Tchau!